Meu Deus, cara, são tipo 3 da manhã Caralho, gente, por que que eu fui Resolver fazer isso agora, aqui na madrugada? Por que que eu tô vendo na mala? Porque eu vou esvaziar Meu guarda-roupa. Vou tirar essa Também vou tirar Caralho, vou tirar tudo Cara, são fortes Um dia da manhã, e por que que eu tô com tanto sono? O que que eu fiz ontem, meu Deus Não tô lembrando A gente vê que venceu na vida, quando tem vários Seguranças aqui atrás de você Gente, hoje tem encontrinho E eu vou mostrar pra vocês, vai ser demais De mais de 100 mil pessoas aqui Caraca, eu tô muito ansiosa Olha só, gente, tem muita gente ali Eu já mostro pra vocês Já chega, eu preciso só xixi antes Meus pais vieram comigo, eu tô ali atrás Já fiz o xixi Agora Estamos indo Caraca, gente, eu tô começando a tremer Eu tô ficando nervosa Já, mas em Curitiba não Eu já fiz, é, já fiz Nordeste Mas é, nunca fiz um evento tão grande Ai, meu Deus Oi Caraca, tem muita gente Oi, amiga Tudo bem? Oi, gente Oi Caraca, gente Tá muita gente lá fora Vou mostrar pra vocês Caraca Lá fora Muito chocada Do you wanna follow? Come with me Do you wanna follow? Baby, can't you see that? I wanna go And I wanna know Do you wanna follow? Baby Do you wanna follow? Come with me Música Música Gente Tchau Obrigada Tchau gente Oh meu Deus, lindas Vamos embora gente Foi lindo, lindo demais Só que foi com uma procissão andando atrás de mim Mas foi lindo, muito obrigada Curitiba Eu amei Oi Música Música Gente, cheguei em casa O evento foi lindo demais, demais, demais Foi muita gente, eu fiquei atendendo Todo mundo, tirei foto em todo mundo, obrigada Quem foi Comenta que cidade que você é pra fazer encontrinhos assim Porque Curitiba, assim, já fiz segunda vez esse ano Mas quero ir pra outra cidade, então comenta aqui de que cidade você é E gente, olha só, eu tô exausta Sempre em encontrinhos eu fico assim, bem cansada Só que assim gente, eu tomei banho, lavei o cabelo E agora eu tô olhando aqui no quarto Tão bagunçado Assim gente, eu tô cheia de roupa acumulada Eu tô cheia de ojiganga acumulada Sabe que só atrapalha a minha vida? Pois é, esses são os meus white problems do momento Coloquei o meu kigurumi de unicórnio Pra gente então passar a madrugada arrumando Agora são uma da manhã E vamos arrumar o quarto juntos De shallow now Vocês prometem que não vão reparar a bagunça? Claro Olha o estado que tá minhas roupas Meu Deus do céu, minha mãe vai me matar e mostrar isso Essas roupas aqui de cima Eu tenho preguiça de pegar uma coisa pra subir pra pegar Aí eu tipo começo a pular, sabe? Pra pegar alguma coisa Aí sempre é caído umas blusas, sabe? Aqui são as minhas blusinhas de inverno Mas tá vendo que tá explodindo as calças E, gente, pra quem fala Mas, Francisco, eu tava com um quarto novo Aquele, gente, eu durmo as vezes Mas é tipo um quarto de hóspedes E o quarto que eu uso pra gravar Aqui, ó, continua sendo o meu cantinho E vocês perguntam assim Fran, mas por que o seu quarto é tão pequeno? Essa casa, ela foi projetada, né? Eu acho que quando eu tinha 7 anos de idade E aí demorou anos pra, tipo, terminar de ser construída Que vocês sabem que construção ainda mais é uma casa grande demora E aí a arquiteta, ela projetou um quarto super pequeno pra mim Tipo, tem um quarto super grande da minha mãe Um quarto muito grande do meu irmão E pra mim é um quarto pequeno Só que hoje em dia não comporta pra um quarto de vlogueira, sabe? Eu tenho muitos recebidos Mas enfim, gente, eu me viro super bem Porque eu sou muito apegada ao meu quarto Eu tenho um carinho imenso aqui Eu gosto muito de ficar aqui E aí, gente, tem outras roupas Que ficam no closet da minha mãe No guarda-roupa de um outro quarto de hóspedes Outro fica lá no meu estúdio Então assim, tem roupa por toda a minha casa E tem muita roupa aqui que eu não uso Então eu vou separar muita roupa aqui hoje Aqui minha bancada de make Vocês já estão cansados de mostrar pra vocês E aqui tem os meus acessórios A minha coleção com a Francisca Joia, gente Entra no site da Francisca Joia pra você adquirir Aqui ficam os meus óculos Eu tenho que fazer uma limpa nos óculos de sol também Porque eu tenho muitos óculos de sol que eu não tenho muito costume de usar E aqui ficam todos os meus óculos de grau que vocês estão cansados de ver eu postando no Instagram Não, não estão cansados, né? Exatamente 5 anos eu postei um DIY no canal Ops Foi há 3 anos atrás Pra como fazer um cabide pra pendurar joias Gente, eu voltei a deixar isso no meu quarto Porque isso é muito prático Ainda mais que depois que eu lancei a coleção com a Francisca Eu não tinha onde guardar Aí eu coloquei tudo aqui, ó Mas olha os pincéis como tá uma bagunça E aqui, gente, é o meu outro guarda-roupa Ó, aqui ficam as coisas de cabide Tá triste aqui a situação, gente Eu vou até tirar as coisas daqui Porque aqui ficam os meus equipamentos Até câmeras que eu não uso mais Eu deixo aqui Ai, a Francisca é muito boa Aqui, ó, ficam as minhas roupas fitness Outras coisas do cabide As que cabem aqui Ali tem maquiagem E aqui todos os meus tênis com cor Mas eu vou começar então, gente, separando makes E aí a gente daqui a pouco vai começar o quê? A tirar roupas Então vamos lá Olha quanta make tirei da penteadeira É sério Eu tava com muito batom, então eu foquei nos batons Aí agora ficou certinho aqui, ó Peguei muito pincel pra pôr pra lavar Vamos aqui, ó Pegar a sacola A gente vai simplesmente jogar Ai, gente, tô cansada Meu Deus, cara São tipo 3 da manhã Já mostro pra vocês o horário Caraca, gente Por que que eu fui Resolver fazer isso agora Aqui na madrugada? É sério Eu tô muito cansada Que horário, gente 3 da manhã Eu tô com sono Tá bom Mas não vamos reclamar Porque se eu já comecei Eu tenho que terminar Agora eu vou separar as roupas E eu vou separar uma de vocês Pra ganhar muita, 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 muita roupa Então fica aí Gente do céu Ninguém vai me levar a sério com essa roupa de unicórnio Por que eu tô pegando na mala? Porque eu vou esvaziar meu guarda-roupa Tudo que eu for tirar e não querer assim Tipo, eu vou pôr aqui pra dar pra uma de vocês Então pra você participar Seja inscrito no canal Deixa o likezinho aqui no vídeo Comenta aqui embaixo Por que que você merece ganhar Que dia 13 vai sair usado lá nos stories Que aqui tem eu Eu já separei umas roupas Do lado do outro guarda-roupa Pra dar pra uma de vocês Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse macacão aqui, ó Mistrado Que ele é maravilhoso Essa calça de moletom aqui, ó Maravilhosa Essa calça de moletom aqui também Que ela é muito style, sabe? Esse macacão rosa Que ele é bem marcante Então eu usei só uma vez na minha vida Assim, tipo, usar pra sair mesmo, sabe? Mas ele é lindo Acho lindo demais Esse macacão Que ele é meu queridinho Mas eu falei, não Eu já usei demais Eu vou dar pra alguém, sabe? Está novíssimo ainda, sabe? Todos esses bonés aqui, ó E agora, gente Eu vou finalmente então Separar as coisas do meu guarda-roupa Começar por esse daqui Não, por qual eu começo? Acho assim, você tá muito exisa Será que eu sou? Não quero as brujinhas Não quero não, né? Já usei Vou tirar essa Também Vou tirar Nossa, esse conjuntinho aqui, ó Vou tirar Essa daqui, ó Também vai Esse conjunto Essa camisa Também vai Caraca, eu fiz uma limpa Essa calça vai Vamos lá pro próximo guarda-roupa, gente Eu tava pensando agora, né? Que eu tava sofrendo as roupas Tem roupa minha Tipo, de 15 anos E eu sempre faço a limpa das minhas roupas Não sei como que eu nunca vi essas roupas E eu fiquei refletindo, caraca Como a minha vida mudou de lá pra cá Tudo mudou, sabe? Por mais que eu more hoje na mesma casa Sempre priorize a família Tenha os mesmos valores em mente Mudou muito, assim Eu não tenho mais os amigos Tipo, de antes Eu pergunto Como eu recebo As pessoas perguntam assim Fran, mas cadê os seus amigos de antigamente e tal, né? Até porque eles participavam dos vídeos do canal, né? E deixa eu ver essa blusinha Acho que vai E aí, gente É muito bizarro Porque eu não tenho mais os amigos Tipo, a gente acabou se afastando Isso foi por conta do meu trabalho mesmo, sabe? Porque eu sei que Deus me mandou pra essa terra Com uma missão muito maior, sabe? E eu sinto essa missão, sabe? Que eu tenho esse poder na internet Então, além da minha família Eu dou extremamente valor a vocês A tudo que eu tenho A tudo que eu tenho poder de fazer, sabe? E aí, acabei, tipo assim Amadurecendo muito E, tipo, não batendo mais Não que os meus amigos não tenham amadurecido Mas amadureceram também Só que acaba que a vibração começa a ficar diferente, sabe? É... Eu mudei, tipo, os amigos Mudei a, tipo, maneira de pensar muito sobre o mundo, sabe? Eu era muito insegura Me preocupava muito com, tipo O que as pessoas na minha escola E me cansar, sabe? Eu, às vezes, né Os vídeos viralizam Todos Foi porque eu arrisquei Tipo, as pessoas falam assim Mas, Francine, mas por que você fez esse vídeo? Eu falei assim Cara, porque me deu vontade Porque eu quis fazer E sempre tem uma mensagem por trás, sabe? E aí, era uma coisa que eu tinha muita insegurança, sabe? Em fazer antes E aí, eu queria conversar sobre isso com vocês, sabe? Porque, às vezes, a gente é tão inseguro Tem tanto medo de correr atrás dos nossos sonhos Ó, já tô botindo muita roupa aqui A gente se prende demais A gente tem tabu, sabe? A gente tem medo dos julgamentos Mas, a gente é o nosso próprio, né? Tipo, a gente não pode se importar com o que os outros acham Cara, aqui tá difícil Aqui tá lotado de roupa Vocês não tem noção Baby, eu não resisto a esse nosso amor bandido Quando você beija meu pescoço até Um beijo Volta pra cá Que a saudade tá Ai, gente, vou dar um top aqui que eu usei no Coachella Olha só, esse top é maravilhoso Eu não vou mais usar, né? Porque ele é muito marcante Então, vai alguém usar e vai fazer bom proveito Caraca, gente! Eu tô muito feliz Tô fazendo muito a limpa Socorro Vou separar aqui Agora alguns óculos Porque eu fiz muito óculos Que eu não uso mais, sabe? Ai, gente Cansada Então, gente Vou pôr tudo na mala aqui Peraí, então Cara, olha o horário, gente Vocês estão vendo aí? Tá focado? Enfim, gente Acho que já fiz uma limpa bem necessária Bem importante Nem devia estar gravando esse vídeo de madrugada Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima vez que vocês querem mais vídeos assim, viu? Beijo Fui!